Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um conto desenhado. Você já ouviu algum? Não? Fica aí que eu vou te mostrar. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. Um dia ela resolveu sair para passear e chegou em um lago. No lago havia uma ilha e a princesa brincou o dia inteiro na margem do lago. Quando começou a escurecer, ela resolveu voltar para casa. Mas no caminho, sem querer, acabou tropeçando em algumas pedras. Chegando ao castelo, infelizmente a princesa não pôde entrar, pois ela havia perdido a sua chave. Aonde será que está essa chave? E aí, gostou? Espero que sim. Um grande beijo. Tchau!